O quarto principal fica bem aqui? Aham. Esse é um ótimo quarto. Eu sei que ele tem alguns probleminhas com o aquecedor e o teto de estuque. A gente pode pôr outro closet, porque só tem um. Tem mais um quarto aqui do lado e esse aqui seria o closet. A gente pode abrir essa parede e depois fazer um closet bem grande. Vocês escolheram essa casa, né? Seria o dele e o meu. Isso. Tem um closet só para as minhas coisas. Eu preciso mais do que um cantinho no closet. Eu sei. Esse deve ser o melhor detalhe que tem nessa casa. É o que ajuda a vender. Cara, que apertado. O que é isso? O Ben ficou maluco com a pequena porta. E por que eu não ficaria maluco? Porque eu pergunto. Se espreme por ela e tenta. É só tentar. E aqui tem uma sala muito legal. Legal. Tem mais uma porta aqui, mas por que usar aquela se você pode usar essa aqui? Caramba, impressionante. Um escritório fantástico. Ou então, uma sala de descanso. Legal. Ou o que você quiser, né? Também é um motivo para ficar em forma, porque se ganhar muito peso... Caramba, não vai conseguir passar. Não vai passar. Não passa, não. Eu me apaixonei pela Casa Chancellor. Assim que a gente viu a pequena porta no quarto principal. Porque aquilo parecia um refúgio perfeito ali dentro. Eu me sinto num filme de terror. Mas fizeram bastante progresso. Qual é a situação da pequena porta? A situação é que é a melhor parte dessa casa. Ah, tá. E o que vamos fazer com essa portinha? Olha só, presta atenção aqui. A gente pode colocar os lambris ao redor do quarto. Que fiquem dessa altura. Aí essa porta aqui desaparece. Aqui vai um painel com dobradiça. E é só chegar e apertar. Aham. Tchic, tchic. E a porta abre. Uh! É uma porta secreta pra uma sala secreta. Entendi. Aí quando os Warrens subirem aqui, a gente fala assim. Ai, meu Deus. Olhem só o quarto de vocês. Aquela portinha sumiu. Só que não. Brincadeira. Assim? Espera. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer assim, ó. Opa. Tchic, tchic. Ah, tá. Pensa primeiro. Não precisa decidir agora. Olha, isso só tem que ficar legal. Mas eu acho que vai. O que eu tenho que fazer é escolher 48 azulejos. Isso. Na lareira tem uns azulejos bem coloridos. Eu fiquei impressionado. Por enquanto, vamos separar todos os azulejos que combinam com esquema de cores de terracota e azul marinho. Tá. Ai, eu adoro esse aqui. Qualquer um dos azuis. A sala vai ficar muito branca e neutra e eu precisava de alguma coisa como ponto central. Quero fazer dessa aqui a peça central. Tá ok. Bem aqui. Fica bom, eu gostei. Temos as dobradiças e temos o fecho toque. A gente vai fazer essa porta desaparecer. Vamos fazer isso desaparecer. É isso aí. A Ellen vai ficar tão impressionada. A porta vai ficar ótima. Ai, meu Deus. Experimenta aí. Dê como ficou. Eu não sei por que ninguém se empolgou com isso, porque essa é a ideia mais brilhante que alguém que reforma uma casa já teve. Isso aí não é legal pra caramba. Que porta? E também, depois de pintada, ninguém vai ver quando entrar aqui. Ah, nossa. Como se não tivesse nada. Como se não tivesse uma porta secreta. Ué, que porta? Agora você me vê. Agora não vê mais. Cara, que coisa linda. Gente, que lugar é esse? É a sua casa. Dá pra acreditar? O mesmo incrível. Eu nem acredito que é a mesma sala verde. Cara, que doideira. Adorei aqueles azulejos. É, assim que a gente entra, chamam a atenção. O esquema de cores e a inspiração pra casa toda vieram dos azulejos da lareira. Entendi. Entrem. Olha só isso, gente. Ah, gente. É exatamente a cor que eu tinha pensado. Não, é sério mesmo. Nem acredito que a gente tá no mesmo lugar. É, perfeito. Aberto, com a claridade que a gente queria. Antes tinha só um closet. Isso. Agora tem um pra cada um. Agora a gente tem dois. Isso. Espaço pros dois. Os dois são do mesmo tamanho? Eu acho que sim. Acho que são mais ou menos iguais. Ó, só pra você saber, eu vou ficar com o maior. Mas eu gostei muito dos lambris aqui. Os lambris ficaram muito bons. Eles complementam porque combinam com a arquitetura elaborada da casa, mas acima de tudo a gente vê os painéis em toda a volta do quarto. E aí? O quê? Ai, eu não acredito. É perfeito. Gente, que incrível. Eu tinha até esquecido dessa porta. Nossa. Os lambris enganam mesmo. O Caio curtiu muito. Ele captou o espírito. Achou a porta secreta super interessante. É, ele achou. Porque é um toque descolado. Tem um fecho toque. Aí é só você... É perfeita essa entrada. É fantástico, né? É. Eu sabia que você ia adorar. Ei, é minha parte preferida. Se a Brooke amou a cozinha, eu amei isso aqui. Eu lutei por isso. E você é meu herói agora. Quer experimentar? Claro. Experimenta. Uh, perfeita essa. Ótima. Funciona super bem. Pensa só brincando de esconde, esconde. Eu sempre ia ganhar. Eu ia ganhar todas as vezes. Porque você ia entrar aqui, alguém vem atrás e aí... Eu sumo. Simplesmente desapareço. Pra onde ele foi? É um quarto incrível. Superou as expectativas. Curtiu esse vídeo maravilhoso? Então se inscreva e continue assistindo. Nós garantimos que tem bastante potencial. E nem um pouquinho de amianto. É verdade. É só clicar pra ver mais. Deixas. Te ederim. Pronto.